Olá a todas e a todos. O meu nome é João Frazão, sou advogado, sou doutorando na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, hoje também Nova School of Law, e sou membro fundador do SPARC, do Centro de Investigação de Direito Espacial. É para mim um gosto e uma honra falar-vos nesta terceira edição do curso Be Learning, as profissões jurídicas e a relação digital organizado pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. Quero desde já agradecer à doutora Ana Alfaz e ao doutor João Basilo para estar aqui presente na terceira edição, que é para mim a terceira vez neste curso, que muito me honra. Venho, precisamente, falar-vos um pouco do direito espacial. Como disse há pouco, sou membro fundador do SPARC, que é um centro de investigação que estuda os temas relativos ao direito espacial e áreas conexas, e venho, evidentemente, falar-vos dos temas do espaço, do que é que isso significa, e, sobretudo, do que é que isso significa em termos jurídicos nos anos mais recentes e na nossa realidade presente. Portanto, sem demoras, falando um pouco no espaço. O espaço, enfim, toda a gente sabe o que é o espaço. O espaço é aquilo que nos rodeia, o sistema solar, os astros, os satélites, tudo o que está à nossa volta e que faz parte, de uma forma ou de outra, do conhecimento e da curiosidade da espécie humana. Conhecimento, evidentemente, que surgiu mais recente, foi nos últimos 300, 400 anos, a descoberta e a curiosidade humana em descobrir aquilo que nos rodeia, sobretudo a partir do Renascimento, é algo que faz parte da presença humana cá na Terra, e, sobretudo, não apenas nos limites da Terra, mas nestes limites exteriores que é o espaço. É claro que o espaço, mais do que o imaginário da espécie humana e do ponto de vista científico, também tem sido um novo meio, um novo meio onde tem estado presente o homem, sobretudo nos últimos 50 anos. Portanto, o espaço, as tecnologias espaciais e as aplicações espaciais, que vamos falar um pouco a seguir, fazem parte da nossa história contemporânea ao longo dos últimos 50, 60, 70 anos. E, evidentemente, começando, talvez, pelo dia de hoje. As aplicações espaciais, as tecnologias espaciais, fazem parte do nosso dia-a-dia, do nosso dia-a-dia do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. Falo-vos aqui hoje, através de uma aplicação de internet, que não vou aqui publicitar, não vale a pena, mas que parte de um conjunto de sistemas que são, praticamente todos eles, assentes e presentes em órbita. Hoje, se eu quiser colocar, utilizar uma tecnologia de navegação por satélite, utilizo o meu telemóvel, uso o GPS, que parte do pressuposto de existência de satélites em órbita para navegação e posicionamento aqui em terra. Se eu quiser utilizar uma tecnologia, no meu telemóvel, nas ditas tecnologias over the top, como é o caso aqui, enfim, passando a publicidade do WhatsApp, parte do pressuposto que existe um conjunto de tecnologias que estão em órbita e que funcionam para que, no dia a dia, essas aplicações funcionem. Mas, regressando um pouco atrás, o espaço, naquilo, enfim, na realidade que nós conhecemos hoje, principiou no final dos anos 50, com o lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik, a que se sucederam nessas alturas, nesses anos, sobretudo pelo contexto da corrida ao espaço entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, foram conseguidos, foram atingidos um conjunto de objetivos, na altura, o lançamento do Sputnik, o lançamento do primeiro objeto espacial com a Laika, o primeiro animal em órbita, mais tarde, o primeiro homem em órbita, Yuri Gagarin, em 61, a primeira ida do homem à Lua, em 1969, enfim, por aí fora, houve um conjunto de pequenos passos que foram atingidos por um conjunto na altura restrito de países, mas que hoje, de forma muito mais alargada, posicionam o espaço do ponto de vista estratégico na realidade dos países desenvolvidos, ou, neste caso, em desenvolvimento, onde também têm esse tipo de presença, como vamos falar um pouco a seguir. Ora, o espaço é um meio multidisciplinar. Interessa-nos falar, evidentemente, do ponto de vista científico, que é o ponto de partida para que os restantes propósitos estejam em cima da mesa, e, cientificamente, do ponto de vista da investigação e desenvolvimento, da exploração, do ponto de vista técnico e tecnológico, é o núcleo essencial para o espaço e para aquilo que o espaço significa hoje. Mas não se resume apenas a isso. O espaço é também uma... enfim, tem um pendor muito forte do ponto de vista económico, onde hoje não apenas os estados, do ponto de vista publicista, são os únicos atores. Hoje conhecemos todos um pouco a iniciativa privada no espaço, do ponto de vista comercial, sabemos de algumas empresas mais recentes que têm tido iniciativas muito significativas. Portanto, há aqui um pendor económico, um pendor económico de novos modelos de negócio e de oportunidades, desde para as pequenas empresas, para as médias, para as grandes empresas, e, em grande parte, também elas, a par e passo com os estados, tanto no modelo de parcerias público-privadas, tanto também aqui na perspectiva de prestar serviços às agências nacionais, enfim, um pendor mais económico. Mas o denominador por detrás é também ele político, porque há um conjunto de estratégias internacionais, do ponto de vista nacional, regional, enfim, o caso dos Estados Unidos, o caso da Rússia, o caso da China, da Índia, mais recentemente de muitas potências europeias, mas não só, o caso de países que saem ou que não estão apenas no radar norte-americano, europeu e asiático, como é o caso do Brasil, como é o caso da Argentina, como é o caso da África do Sul. Portanto, há um conjunto de estados que têm tido a preocupação em vários momentos e estágios de desenvolvimento em perceber que o espaço é efetivamente um utensílio muito importante no nosso dia-a-dia. E no nosso dia-a-dia, evidentemente, que falamos num propósito social, como falávamos há pouco e iniciámos a discussão, que é este propósito das aplicações e dos programas espaciais ao serviço dos cidadãos europeus, como é o caso de, enfim, as telecomunicações que falámos inicialmente, mas não só. Da observação da Terra, e isso foi visível há pouco tempo com a erupção vulcânica do Cumbra e Fierra, nas Ilhas Canárias, por exemplo, mas também na meteorologia, onde grande parte, onde todos nós, digamos assim, grande parte de nós, no dia-a-dia, consulta o boletim meteorológico para o dia a seguir. Enfim, tudo isto, toda esta amálgama de aplicações espaciais parte, lá está, do espaço. Mas, por detrás, queria-vos falar aquilo que pode ser o denominador comum para tudo isto, uma verdadeira cola, que será o propósito jurídico. Há algum equilíbrio que nos ajude a compreender a posição do espaço no dia-a-dia. Do ponto de vista jurídico, há um conjunto de pontos que devemos considerar. Uma perspectiva internacional, e falamos aqui num conjunto de tratados, a perspectiva regional, onde a cooperação regional, por exemplo, a nível europeu, da União Europeia, da Agência Espacial Europeia, e nacional, onde neste caso há um pendor muito significativo da legislação de cada um dos Estados, tudo isto, em conjunto, formam aquilo a que chamamos o direito espacial. O direito espacial, começando pelo primeiro ponto, que é a parte internacional, vai beber aos tratados internacionais que hoje estão em vigor. São cinco, o último deles com a menor importância, mas os primeiros quatro, e sobretudo, o primeiro, que é o Tratado do Espaço Exterior, que entrou em vigor em 1967, a par dos que vieram complementar algumas disposições que ficaram um pouco em aberto ou que necessitavam de algum complemento, como é o caso do Acordo de Salvamento, que entrou em vigor em 1968, a Convenção de Responsabilidade, que entrou em vigor em 1972, e a Convenção de Registro, que entrou em vigor em 1976. O último, como vos disse há pouco, o Acordo da Lua, de menor importância, foi objeto de um número muito reduzido de ratificações. Ratificações que, por parte dos Estados, foram maiores no início, e foram o maior número no início, e o menor número a partir do momento em que fomos, em que os restantes tratados foram concluídos, o que explica também a perspectiva internacional publicista, digamos assim, dos Estados, para cada vez mais diminuição dessa importância. Mas, por todos os efeitos, o que está aqui em cima da mesa são um conjunto de tratados que vale aqui a pena refusitar. E centramos-nos agora às atenções no Tratado do Espaço Exterior, que tem um conjunto de princípios que regulam não só a atividade dos Estados, mas também de privados, numa relação muito próxima com os Estados. Há um conjunto de princípios essenciais. O primeiro deles é o princípio da exploração e utilização do espaço exterior. Portanto, há uma livre exploração e utilização do espaço exterior, que parte do pressuposto de que o acesso a todos os corpos celestes é permitido a todos estes interessados que queiram estar em órbita, digamos assim, mas parte do pressuposto também, num revés da moeda, de uma não-apropriação, em que o espaço exterior, aqui fazendo um paralelismo para outros sistemas jurídicos internacionais, que não vou pintar em detalhe, mas, por exemplo, o alto mar, os fundos marinhos, há muita, muita semelhança em relação àquilo que é o espaço e estes sistemas internacionais. Ou seja, o primeiro ponto, o princípio da livre utilização e o reverso da moeda, a não-apropriação. Mas, evidentemente, há outros conjuntos de princípios que estão adjacentes, como é a conformidade do direito internacional, aqui abrindo a porta para a carta da ONU, mas também os temas de desnuclearização e desmilitarização do espaço exterior. Uma pequena nota para vos dizer que nada impede que haja presença em órbita, digamos assim, de objetos espaciais de natureza ou de natureza militar, digamos assim, o próprio GPS na sua génese era e é ainda militar. O que se impede ou que se propõe é que não haja ou que se possa evitar armas nucleares ou destruição maciça em órbita. Há um conjunto de princípios que vocês podem analisar nos tratados que devem balizar a presença do homem em órbita. Portanto, a liberdade de exploração, a não apropriação, a proibição de atividades militares ou militarizadas, digamos assim, mas também a proteção do ambiente em órbita, que é um aspecto de chave que hoje está em cima da mesa, que tem a ver com a sustentabilidade, hoje um tema felizmente muito bem desenvolvido pela Comunidade Internacional e em cima disso um conjunto de temas jurídicos em relação à responsabilidade em órbita. Portanto, falamos hoje num conjunto de princípios que estão nesse tratado. Esse tratado foi discutido nos anos 60 sobre a égide da ONU, que é evidentemente a principal organização internacional que demonstrou os grandes impulsos na proteção do contexto na proteção enfim do espaço no contexto da corrida ao espaço da guerra fria dos Estados Unidos a ideias o RSS mas que hoje também desenvolve um conjunto de iniciativas enfim marcadas muito pelo fenómeno da soft law pela dificuldade em termos de tratados multilaterais como os conhecemos mas que hoje se mantém em cima da mesa como principal fórum de discussão nesta matéria. Enfim, o direito espacial existe do ponto de vista internacional podemos também chamá-lo ou chamar-lhe direito espacial internacional mas por todos os efeitos é isto que está em cima da mesa. O direito espacial é evidentemente um meio para muitos desconhecido toca, por exemplo em temas muito próximos como é o caso do direito aéreo daí que depois haja aqui uma uma sobreposição às vezes de conceitos do direito aéreo espacial do direito aéreo e do direito espacial mas por todos os efeitos há diferenças. Num pequeno resumo dizer-vos que o sistema jurídico internacional do espaço perdão para o ar é a Convenção de Chicago falamos aqui em princípios da territorialidade ao contrário da inexistência de fronteiras entre aspas no espaço e que é um sistema muito específico em relação ao direito aéreo apesar de haver aqui algumas semelhanças que podem evidentemente percorrer e estudar. O espaço é evidentemente hoje mais do que isso também é mais do que um conjunto de tratados elaborados ao longo dos anos 60 que evidentemente não são imunes a críticas a críticas sobretudo pelo alguma enfim por ter algumas normas que hoje não conseguem dar resposta aos desafios do espaço há cada vez maior presença de muitos atores internacionais nacionais e internacionais e pelos desafios que estão em órbita há pouco falava-vos da sustentabilidade é hoje um tema temos por exemplo milhares para não dizer milhões de pequenas peças em órbita que naquilo que nós chamamos hoje o lixo espacial os detritos espaciais que são autênticos desafios à sustentabilidade em órbita mas não só como é que devem os privados e os países por assim dizer como é que devem estes privados e os países salvaguardar a presença em órbita e noutros corpos celestes que proteção aqui existe enfim há muitos e muitos temas que o direito espacial merece atenção e que aconselho a todos que possam dar uma pequena análise e leitura nestas questões mas como disse não se extingue ou não se resume apenas aos tratados internacionais o espaço é hoje também uma uma presença cada vez maior a nível nacional Portugal por exemplo tem legislação nacional Espanha França Alemanha isto no contexto europeu Reino Unido todos estes países têm iniciativas jurídicas e políticas muito significativas que evidentemente vão ao encontro de estratégias políticas nacionais onde o espaço é hoje um meio e um fim para atingir os objetivos nacionais a que estes países se propõem tanto do ponto de vista estratégico como do ponto de vista das aplicações espaciais e como é que elas são sobretudo utilizadas e utilizáveis para outros pequenos grandes objetivos a nível nacional mas o espaço é hoje a nível europeu também um domínio muito importante por exemplo para a União Europeia que define uma política espacial que tem poderes reforçados com as novas competências do Tratado de Lisboa mas coopera com uma outra entidade que é a Agência Espacial Europeia que tem um conhecimento e uma expertise técnica e científica muito significativa portanto ambas em conjunto definem e implementam uma política espacial europeia a que evidentemente depois é extensível e influencia os restantes Estados-membros como é o caso de Portugal mas aqui na nossa perspetiva deste curso para vos dizer que o espaço é também um desafio às próprias profissões jurídicas é também um desafio ao setor público e aqui redesenhando aquilo ou tendo em conta aquilo que nós falámos já em que o setor público ao nível da política espacial do governo das atividades espaciais imprime também um desafio às profissões jurídicas ao nível por exemplo do setor público onde a nível nacional na cooperação diplomática nos atores públicos o espaço é cada vez mais essencial para se perceber e para se idealizar a presença do país X ou Y neste domínio é também um desafio ao setor privado porque no setor privado o crescimento da indústria da exploração dos recursos naturais em órbita na aposta de pequenos lançamentos de satélites e de outros objetos espaciais toda esta questão estas questões imprimem um conjunto de desafios mas lá está por detrás o que é que isto nos interessa em termos de profissões jurídicas e desafios para o futuro aos juristas e aos advogados sobretudo impõe-se um acompanhamento contratual mas extensível a temas multidisciplinares como é o caso dos seguros como é o caso da responsabilidade civil como é o caso de possíveis cenários de litigância e de pré-litigância mas também do ponto de vista académico onde aqui fazendo jus aquilo que estou também aqui representa o SPARC a criação de centros de investigação de incentivos à publicação científica de perceber não apenas o espaço do ponto de vista juridicamente falando não entendendo apenas o espaço como algo circunscrito em si mesmo mas transversal a outro conjunto de áreas como enfim como é a proteção de dados como é a intelectual como é também os temas da sustentabilidade do ambiente em órbita como é os temas dos ciberataques como é os temas da cibersegurança portanto o direito e aqui no tema específico da profissão jurídica para a advocacia para os juristas é um desafio que hoje está em cima da mesa e que vos aconselho a revisitar ou seja os desafios presentes e futuros andam essencialmente à volta de um perímetro que eu posso aqui sinteticamente abordar em quatro em quatro pilares portanto de um lado da ciência a tecnologia os dados e a informação que também influenciam ou estão por detrás dos impulsos políticos legislativos dos estados esses impulsos políticos legislativos são evidentemente ou devem ser evidentemente uma resposta aos interesses da sociedade das pessoas enfim das tendências que todos nós de uma forma ou de outra vamos fazendo valer e estas por aí fora estas digamos assim por aí fora vão impulsionando um investimento que existe público e privado ou seja é na verdade uma cadeia circular de interesses que nós podemos aqui falar em quatro pilares em quatro pontos e o direito está no meio está no meio e deve saber antever dentro do possível algumas das respostas que possam ser ou que devem ser dadas portanto há um desafio à ciência jurídica os tratados internacionais é o ponto de partida a cooperação regional neste caso a nível europeu é um segundo nível que marca os anos mais recentes mas a nível nacional espera-se respostas do ponto de vista político-legislativo que necessariamente influenciam e vão influenciar as profissões jurídicas onde o espaço onde o espaço perdão onde o direito deve dar a resposta enfim o espaço é um meio multidisciplinar convido-vos a todos a ler e a perceber aquilo que o espaço implica do ponto de vista jurídico certamente haverá materiais para que todos possam querendo em casa fazer essa pesquisa individual e que aconselho e fico disponível caso seja o vosso interesse em poder dar-vos mais algum apoio nesta matéria muito obrigado a todos